Pra que tentar fugir pra longe de mim Pra que tentar seguir em outra direção Pra que deletar meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar do seu coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como a minha vida, sofri aí no seu outro Tô tão precioso, o seu nome é bom Não, não vou negar, não, não vou perder Todo amor que eu sinto, não dá para o ninguém Por isso eu te peço, toma de uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou perder Todo amor que eu sinto, não dá para o ninguém Por isso eu te peço, toma de uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim 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 Eu sei que ainda sou o amor da sua vida De volta de vida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri ainda sopro Toda vez que ouro, o seu nome é louco Não vou negar, não vou negar Toda vez que eu sinto, não dá para ouvir Por isso eu te peço, toma duas chicas Vem que dá pra sempre, aqui perto de mim Não vou negar, não vou negar Toda vez que eu sinto, não dá para ouvir Por isso eu te peço, toma duas chicas Vem que dá pra sempre, aqui perto de mim Vem que dá pra sempre, aqui perto de mim Vem que dá pra sempre, aqui perto de mim Vem que dá pra sempre, aqui perto de mim A CIDADE NO BRASIL